Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Liberou o cartão virtual, agora eu posso fazer compras utilizando com maior segurança o meu cartão virtual do C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gente, acessando aqui o menu, no caso do C6 Bank, conforme vocês estão vendo a tela, você vai ver aí cartão, pagar, tag, C6 Kik, chat, depositar, investimentos, ver extrato, transferir, global, átomos. Eu posso clicar em átomos, como já mostrei para vocês, que nós temos agora o programa átomos no cartão Standard, que é o meu cartão internacional do C6 Bank, como posso também verificar a minha conta global, que é aquela conta internacional do C6 Bank. No entanto, não é o nosso assunto de hoje, nós vamos falar então no caso do cartão C6 Bank, tá? Então nós vamos clicar no cartão. E aí vocês estão vendo então o cartão meu, que é o Joquinha Elipinho, que é o nome que eu coloquei neste cartão, tá? Esse vermelho, eu achei muito bonito, por sinal, que é o meu cartão Standard, tá? O vencimento da minha fatura, o melhor dia da compra, tá? E o limite utilizado aparece para você aí. Linha do tempo, logo abaixo, você vai ver aí, olha que belezura, olha que legal. Cartão virtual, em cima vocês estão vendo sobre o átomos, que é o programa do C6 Bank. Vê se venda a fatura, solicitar uma segunda via e benefícios do cartão, no caso, pela bandeira Mastercard internacional Standard. Eu vou clicar então em cartão virtual e logo vai aparecer para vocês verem o meu cartão. Ele aparece nessa cor aí, cartão virtual, meio gelo, né? Joquinha Elipinho, que é o nome que aparece no cartão. E vocês estão vendo então o número do cartão, aquilo que fica aí embaixo, assim, número do cartão, lógico que eu tirei para não ficar exposto, porque esse número é o número que eu vou usar para comprar virtualmente. A validade e o código de segurança eu também tirei, logicamente, porque é o meu número do cartão, tá? O status desbloqueado, tá bom? Então eu posso bloquear ou desbloquear esse cartão virtual e caso eu queira fazer uma compra com esse cartão virtual, é mais seguro, por quê? Eu vou clicar aqui em copiar, deu para vocês verem que aparece o número do cartão copiado com sucesso, esse verdinho aí. Eu posso agora entrar num aplicativo, tá? Em algum aplicativo e copiar esse código. E esse cartão é o cartão virtual, diferente do meu cartão físico, tá certo? O código de segurança do cartão, ele é alterado periodicamente, ou seja, sempre que você for usar, verifica se o código de segurança é o mesmo ou já foi trocado. Com isso, você terá maior segurança para poder usar o seu cartão virtual do C6 Bank. Leandro, se eu usar o cartão virtual do C6 Bank pontua também para o programa Atomos? Sim! Se você usar o cartão virtual do C6 Bank no débito ou no crédito, vai pontuar você no Atomos também, 0,3, 0,05, né? Então, você terá 0,03 pontos no débito e 0,05 no crédito no seu programa Atomos do C6 Bank com o cartão estándar. E com o cartão, no caso, Carbon, você terá aí também a pontuação de 2,5 a cada 1 dólar gasto no seu programa Atomos do C6 Bank. Tá aí pra vocês o vídeo com o cartão virtual lançamento em primeira mão aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!